Olá meu povo, estamos de volta com o Mega Man Battle Network 2 Então, a gente salvou a Roll O que que a gente tem que falar? Underplaza eu acho que fica lá na... Em Ameropa É só ir em direção a Saboria Acho que é só ir em Saboria e pegar aquele outro caminho Agora não lembro se era pra cá ou pra lá Então, acho que pra cá vai pra Ameropa Ridiculo cara, tava na altura, nem não Tô até morrendo seu mané Tô até morrendo seu mané Eu vou fazer com o design Eu vou fazer com o design Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, agora eu não sei se é pra lá ou se é pra cá. Cadê aquele martelo, pô? Tchau, tchau. 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 eu só devo ter errado para onde eu fui E aí a gente tem que ir lá para a área 2 Ah vai que que eu fico da puta que coloco essa merda desse buraco bem novo Atacar só no endereçado E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, pra cá foi onde eu vim e essa porra tava fechada. Mas eu não olhei o resto da área, né? Eu só tenho que cuidar com essas porcaria dessas campas. Ah, porque eu acho que não dá pra ir pra minha casa. Mas a internet é por aqui. Bem, é bom que a gente sabe que tá no caminho certo. Eu achei aquele navio preso lá, mas não posso abandoná-lo. Vou ficar e esperar pra ajuda. Tem até outro gelo por aqui. É. É um gelo que a gente não pode abrir. Oh, meu Deus. Seu barbudo maravilhoso. Não achei nenhum dos chips que eu queria. Acho que eu tenho tudo, né? Ah, isso não é dúvida. Ah, pra esses dois boss que eu cago tomado aqui. Bom, 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 bom. Ah, tem pra lá, será que eu chego lá? Ah, aqui foi onde eu errei o caminho. Ah, aquele desgraçado que destruiu, né? Ah, aquele desgraçado que destruiu, né? O meu ataque no meteoro, porra... Lá, o meu ataque no meteoro. Um, aqui foi o afinal. Ah, tudo o mesmo. Ah, o meu ataque no meteoro. Ah, o meu ataque no meteoro. O que é isso? Tem outro caminho ali Está fechado Tem outro caminho aqui Acho que ali deve ser a A Meropa A Merplaza Olá Bem-vindo a Merplaza Então talvez ali seja O caminho para Nossos colegas Saíram para ainda chegar Coitados Coelhinhos Quem são os primeiros É para o saco Tipo ele fala que os navios estão vivos Tchau 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 MÉTICOS DE UMA MÉTICA Ero-lo, tiro-lo MÉTICOS DE UMA BEM MÉTICOS DE UMA BIM O que é legal que esse bicho estava passando Onde o negócio estava lançando os meteoros, e ele não acertou um nele. Opa! Que bom que eles têm uma placa dizendo onde fica o negócio proibido, né? Eu tenho que ir bem aqui, se despexar, a destrava, bola de canhão. Nossa, até que era bom, 150. Cuidado da puta de rato, cara! Aí, ó! Esse martelo é meio inútil pra esses... Ae! Toma! Ae! Opa! Ae! Ae! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.